Nossa terra é tão linda, nossa gente mais ainda, meu orgulho é ser daqui. Nossas serras quanta luz, nossas praias tão azuis, é feliz quem vive aqui. E povo batalhador, que trabalha com amor, gente que sabe o que quer. A gente faz nosso destino, homem, mulher e menino, sem perder a nossa fé. A gente faz nosso destino, homem, mulher e menino, sem perder a nossa fé. A gente quer crescer, quer construir, a gente quer plantar, quer produzir, a gente quer colher, quer melhorar, quer progredir. Dividir o amor com o nosso irmão, crescer junto na força da união, espalhar o progresso pelo chão do Piauí. Como é que é? A gente quer crescer, quer construir, a gente quer plantar, quer produzir, a gente quer colher, quer melhorar, quer progredir. Dividir o amor com o nosso irmão, crescer junto na força da união, espalhar o progresso pelo chão do Piauí. A minha felicidade vai lá pro céu, pro povo da minha terra eu tiro o chapéu. Segura, da bombeiro! Gente que quer crescer, sabe, faz a hora. Vamos lá, que o nosso futuro é agora. A minha felicidade vai lá pro céu. Pro povo da minha terra eu tiro o chapéu. Gente que quer crescer, sabe, faz a hora. Vamos lá, que o nosso futuro é agora. E aí, depois dessa cantiga, pra o nosso Piauí, nossa terra, nossa gente, a gente vai bater um papo aqui. E aí, nossa terra, como é que tá aí? Graças a Deus, trabalhando bem. Disco novo, né? Graças a Deus, estamos aí na luta, passamos um programa fora, devido a alguns probleminhas técnicos. Hoje nós estamos voltando, encontrei o nosso terra. Tairos Silvia, Arribita Cabrita. Tanta gente preparando um show novo, pro dia 11 de novembro. É, rapaz, é lá no? Lá no Projeto Boca da Noite. Projeto Boca da Noite. Deixa eu só mandar um alô aqui pra pessoas que estão nos assistindo. A amiga Flávia Lúcia, que é telespectadora assídua do nosso programa aqui. Lá na Academia Medley, a todos que estão lá nos assistindo. E a minha avó maravilhosa, a Vó Lígia, que também me assiste todo domingo. Um beijo pra você. Ai, puxa, é saco. Tu deixa eu cantar contigo nesse show aí, dia 11? Com certeza. Rapaz, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz. E a agenda, já tem? Já tá com a agenda aí? Particulares. Particulares. Pô, deixa eu conversar, esbarra um pouquinho aí, deixa eu conversar aqui. Essa banda, eu achei engraçado o nome do menino. Patrola. Bom dia, minha gente. Bom dia, Lá. Bom dia. Prazer, tá aqui. Patrola, na verdade, a gente veio surgindo. A gente surgiu de outro projeto que a gente tem. E Patrola é aquele motoniveladora, né, que abre caminhos. Eu conhecia, a gente conhece com o nome diferente, Patrola, né? Isso, Pedro. Qual Patrola é tu? Matheus. E o menino ali atrás? Esse aqui é o Alexandre. E esse aqui que só fica sentado? Fala aí, velho. É o Vinícius. Vinícius, rapaz, falou com voz de locutor. E o guitarrista? E o nosso querido Gleidson Bastos. É, rapaz. Vamos cantar uma logo, Patrola? Bora lá. Qual é o estilo Patrola? Eu vou ver agora. Simbora. Vamos lá. Nossa terra, nesse seu domingo aqui na Antena 10. Fazendo TV do jeito que você gosta. Uh! Essa mulher me está matando A espina do coração Com mais que atrato, eu perdá-la Mi alma não dá razão A ver, a ver, tu sabe, dime de amor Cuanto amor E que tudo não nos dá para ver E que tudo não nos cria o Ai, coração estranho Como me duele, me duele o amor Ah, como me duele o amor Como me duele, como me duele o coração O dono nos tem entregado Pero não vides, mulher, que algum dia dirá Ai, 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 como me duele o amor Ai, ai, corazón despidado Como me duele, me duele o amor Ai, ai, como me duele o amor Ai, ai, corazón despidado Ai, ai, como me duele o amor Se inscreva no canal 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 E...